Olá pessoal e muito bem-vindos ao novo vídeo de Joga Comigo, canal de brinquedos em português. Olha só, nós temos aqui de novo os planetas em forma de massinha, muito legal. Nós já mostramos aqui a Terra e Saturno, nessas cores super lindas, muito legais, né? Então já mostramos esses dois planetas e hoje eu vou mostrar mais um planeta. Qual será? Deixa eu ver aqui. Eu acho que eu vou pegar esse aqui, meu irmão deu escolher esse daqui, mas como eu só tenho meu escolher esse daqui, o Urano. Porque eu achei esse azul lindo, eu gosto muito de azul. Então eu vou testar ele aqui. Acho que o que faltou ali no dos planetas foi a Lua, né? Porque tem todos, tem umas coisas bem legais. Olha só que cor linda. Parece uma cor meio assim, né? De céu. Ai, olha que incrível essa cor, gente. Parece até uma bolinha de gude. Ai, maravilhoso. Olha os glitters e tudo mais. É um mini planeta, parece, né? Ela parece... Ui, gelada, gelada. Tá gelada essa massinha. E ela parece um pouco mesmo aquela massinha inteligente, né? Que eu tinha falado nos outros vídeos. Olha só. Ela tá se partindo. Depois ela junta de novo. Ele aparece até que é meio transparente essa cor azul. Muito legal. Ah, ela pula também. Igual uma massinha inteligente. Olha só. Pula, pula, pula. E ela se mistura bem também. E ela fica bem elástica. Ah, é muito incrível essa cor. Achei maravilhosa. Parece uma cor assim, olha só. Parece água mesmo. E... Não sei. Pra mim tem um efeito assim de bolinha de gude. Achei linda. E vocês gostaram dessa massinha aqui? Do planeta Uran? Eu espero que sim. E se vocês curtiram, deixem pra mim o seu curtir. Escrevam pra mim nos comentários qual planeta vocês acharam mais legal até agora. Até o próximo vídeo, gente. Tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus